Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estou de volta com o governo agora. Evitar o uso de agrotóxicos e garantir que cheguem até a mesa do consumidor frutas e hortaliças mais saudáveis. Vamos conhecer agora um exemplo de produção orgânica de uma propriedade que fica a cerca de 70 quilômetros aqui do centro de Brasília. Nessa fazenda de 120 hectares há três décadas, toda a produção é orgânica. Antes mesmo do mercado saber que tipo de produção era essa. O empresário conta que tudo começou quando ele foi envenenado com agrotóxicos usados na agricultura convencional. Hoje, com 120 itens entre hortaliças e laticínios, a fazenda é referência nacional em produção integrada de alimentos orgânicos. O empresário garante que além de produzir e vender orgânicos, ele promove saúde e sustentabilidade. Nós estamos num momento onde as pessoas realmente querem e se preocupam com aquilo que elas estão ingerindo. Elas até topam gastar um pouco mais para ter saúde, para não ter que ter muito tempo e muito dinheiro para cuidar da doença. Os produtos saem do campo e vêm direto para esse local, onde passam por lavagem, seleção e embalagem. A capacidade é para embalar até 24 mil itens por dia. Dependendo da estação, saem daqui em um mês até 500 mil produtos embalados e com um controle de qualidade rigoroso. Aqui é observado o código, a rastabilidade, a data, o origem do produto, a qualidade do produto, a embalagem do produto. Então, todos os aspectos. Se não tiver conforme, eu devolvo para trás, vamos refazer ou às vezes até descartar. E a qualidade atestada lá na fazenda é reconhecida aqui pelo consumidor. Qualidade e saúde desde o plantio até o prato é o que busca quem compra produtos orgânicos. Eu acredito que é mais saudável, né? Meu câncer, eu tive câncer, descobri em fevereiro, de estômago e aí eu priorizei tudo orgânico para alimentação mais saudável. E a partir de hoje, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, já consegue atender 85% da população brasileira. São mais de 173 milhões de pessoas. Esses números foram possíveis por causa da doação, pelo Ministério da Saúde, de 419 novas ambulâncias. São cerca de 240 municípios beneficiados em 22 estados do país. A meta do Ministério é renovar 100% da frota do SAMU até o fim deste ano. O governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição.